Oi amiguinhos, meu nome é Rose e hoje o nosso vídeo vai ser de colheita. Vamos colher os nossos rabanete, que já estão bem grandinhos. Também vou colher uns quiabo, né? Eu plantei aqui na caixa, que já tá começando até a passar do ponto de colher. Também quero colher nirá. Olha como tá bonito o nosso nirá. E também quero colher algumas pimentas. Então vamos lá, vamos começar apanhando os nossos quiabos. Como a produção ainda é pouca, vamos cozinhar ele no meio do feijão, que eu adoro quiabo cozido no meio do feijão. Fica uma delícia, amiguinhos. Experimente fazer aí também. E daqui uns ele vai dar novamente, ó. Os pulgão ali atacando ali, ó. Tem que dar um jeito de passar alguma coisa pra matar os pulgões. E ali também já tá produzindo mais. Olha o tamanhozinho que tá os pés. E já produzindo. Já colhemos nossos quiabo, agora nós vamos colher nirá. Eu não sabia que esse trem era tão gostoso, não. É uma delícia. A comida fica com sabor delicioso usando nirá. Se vocês também gostam de cebolinha, salsinha, experimente, é colocar nirá como tempero. É uma delícia. O nirá vai dar um toque todo especial na sua receita. Então vamos lá. Hoje eu quero fazer um ensopado e eu quero colocar nirá. Porque ela deixa um gostinho todo especial nos pratos que você faz. amiguinhos. Tá nascendo essa plantinha aqui. Vocês sabem o que é? Olha só. Se vocês souberem, deixa aí no comentário. Eu ia arrancar ela, mas aí eu pensei, não vou arrancar não. Vou ver se os meus amiguinhos lá do canal sabem que planta é essa. Só que aqui, que tá nascendo aqui do lado. Vissales. Tinha nascido naquele outro vaso. Vocês lembram? Agora tá nascendo aqui também. Acho tão bom. Tão gostoso dessa frutinha. E aqui tá o nosso pezinho de rabanete. Mas antes de retirar o rabanete, eu vou colher algumas pimentas. Eu quero ver se depois que elas pararem de produzir, amiguinhos, eu quero ver se se eu arranco, né? Alguns pezinhos pra me plantar outros tipos de hortaliça. Esse pezinho aqui, até caiu pimenta ali. Colher algumas pimentinhas aqui. Essa aqui eu vou dar pra alguém que goste de pimenta. Elas estão lindas, olha só. A nossa pimenta rabaneira. Vou apanhar algumas aqui. Quero fazer uma conserva desse, dessa pimenta aqui. Mas ela é tão ardida, mas tão ardida. Vou ter que colocar um encosto aqui na na pimenta. Tá vendo? Chovendo aqui, graças a Deus. Começou a chover bastante. Olha o tamanho que tá esse pé de pimenta. Olha que lindo. Carregadinho de flores. Por isso que eu quero tirar um pouco desse pé de pimenta ali. Né? Esperar ele acabar de produzir. E... Porque tá tendo muito pimenta. Aqui uns dias vai ter uma horta só de pimenta. E eu não quero, né? Essa aqui já começou a amadurecer também. Essa rabaneira. Tá vendo? Olha só. Nossa, é pimenta demais. Ainda bem que aqui em casa todo mundo gosta de pimenta. Essa aqui foi a primeira que amadureceu daquele pé ali. Então eu vou guardar ela pra tirar a semente. Eu sempre gosto de tirar a primeira pimenta que amadurece pra tirar a semente. A nossa taioba também já tá quase no ponto de tirar também, ó. Vou fazer um refogadinho de taioba. Às vezes, amiguinha, a gente tem que mudar as plantas de lugar. Ali onde que a taioba tava, ela não tava ficando bonita. Aí eu mudei ela de lugar. Olha o tanto que ela tá bonita agora. Folha dela. Ela gostou de ficar aqui, nesse cantinho aqui. Só essas pimentas por enquanto. Depois eu tiro mais. E aqui eu já fiz o replante do salsão e do alho coró. Olha só. Como tá bonitinho. E como tá chovendo muito aqui, amiguinhos, as plantas tão agradecendo bem o replante. E agora vamos arrancar os nossos pezinhos de rabanete. Vamos começar por aqui. Por esses aqui. Eu espero que tenha dado cabeça, né? Olha só, amiguinhos. Deu cabeça. E olha o tanto que tá bonito. Olha só. A terra também tá tão fofinha. Esse aqui não deu, ó. Dois deram cabeça. E dois não. Agora vamos lá pro vaso. Olha só como é que eles estão. Eu acho que vai ser igual aqueles ali. Uns vai dar cabeça e outros não. Então vamos lá apanhar o nosso rabanete. Hoje eu quero comer saladinha. Tá vendo? Esse pequenininho não deu. Hoje eu quero comer uma saladinha de rabanete. Olha só. Temos uma cabeça aqui. Essa aqui deu bem pequenininha. Umas dá cabeça, outras não. Mas só de alguns dá já tá bom. Esse pé aqui que eu achei que ia dar, tava grandão, ó. Não deu. Esse aqui é aquela terra que eu curti bem curtida. Mas eu só que eu tava anotando, amiguinhos. Não sei se é verdade. Mas meu pai só usava esterco de cavalo. E dava cada hortaliça bonita. Não de que ali, como aquele ali foi só esterco de cavalo, eles é produzido melhor. Será que isso tem a ver? Olha só. Esse aqui também deu bonito. Olha só. Ó, tá fazendo colheita dos rabanetes. E aqui está a nossa colheita de rabanete. Uns deu cabeça grande, outros não. Outros nem deu. Deixa eu colocar lá junto com os outros. E essa foi a nossa colheita de hoje, amiguinhos. Colhemos pimenta, quiabo, nirá e rabanete. Hoje eu vou comer uma deliciosa saladinha de rabanete. Eu amo rabanete. Olha só. Eles estão bem bonitos, ó. Uns cresceram, outros não. Mas tá lindo. E esse foi o vídeo, amiguinhos. Não se esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. E deixar o seu joinha.